Oi pessoal, bom dia! Olha eu aqui, dá um bom dia pra vocês e também tô aqui com um pouquinho de estresse, né gente? Eu acordei, eu falei, eu vou logo continuar o meu filme, porque ontem à noite eu tava editando o filme e tudo, eu gravei umas três vezes e não deu certo, então eu tô aqui de frente pro computador e o programa já gravou, gente, o mesmo filme, né, umas sete, oito vezes, sempre dá um erro, sempre dá um erro. O primeiro erro foi de não ter música, não tem nada, sendo que tinha música já, gente, lá no programa eu fiquei muito zangada. Então eu tô aqui tentando editar esse filme que ninguém merece quando eu terminar aqui. E terminar aqui não, eu vou botar ele pra gravar mais uma vez e depois eu vou continuar na cozinha, porque eu liguei o forno, já deixei preparadinho lá pra gente fazer a merenda da manhã. O forno já tá prontinho, gente, agora olha só, a merenda que eu vou fazer hoje, não liguei pra resumir, porque eu ainda tenho o que fazer, são esses uafos aqui que a gente compra, ele já vem pronto, a gente só precisa colocar no forno, então ele fala aqui, olha, 200 graus, 4 minutinhos, então tá pronto. Então eu nunca comi esse uafo e eu vou fazer ele hoje, como eu falei pra vocês, ele é super fácil de fazer, olha só, ele é grande, vem 6 dentro da caixa, então eu vou botar aqui na grelha e já vou colocar no forno que já tá pronto. Quando tiver prontinho, feitinho, aí eu mostro pra vocês como foi que ele ficou. E o uafo ficou bom, gente, e olha só como é que fica, ele fica assim douradinho, vê? O tamanho, gente, não muda, eu pensei que ele poderia inchar um pouquinho mais, mas não, né? E olha só, e agora eu vou comer ele com esse molho de agave aqui, e é isso, gente, então bom apetite! Bom, gente, olha só, quem tem criança é assim, meu filho vai pros escoteiros, chega, falta com a farda, né, com a blusa deles lá, sem botão, sem dois botões, agora tô eu aqui, vou caçar botão agora pra botar nessa blusa, gente, que ninguém merece! E tcharam! Olha só, gente, que legal, frutas fresquinhas colhidas do próprio jardim. Então, acho que eu já mostrei pra vocês em algum vlog a árvore que a gente tem de maçã e de pera, então deu bastante frutas, olha só, tão delicioso, né, bem fresquinho mesmo, então já fiz até uma torta de maçã, as peras deu muitas também, mas algumas já foram devoradas. E, gente, de verdade, é uma delícia, né, tudo de bom. Então, eu adoro essas coisas assim, então, quando você pode plantar, colher frutas, legumes do jardim, fica uma delícia mesmo. Olha só, gente, já acabei de cortar uma pera, das mesmas que eu mostrei pra vocês, do nosso jardim. Então, cortei essa aqui é pro meu filho, ele gosta dessa pera, assim, só cortadinha, comendo com garfo. E eu preparei aqui também um pouquinho, um lanchinho pra mim. Então, eu coloquei pera dentro, uma pera, coloquei um iogurte desses potinhos que eu faço aqui. Também já tem uma resenha que eu fiz também da iogurteira, da marca Doma, vou deixar tudo aqui embaixo, os links, tá? Vou deixar aqui embaixo na caixa de informações pra vocês conferirem. E coloquei esse produtinho aqui, é o maca, é o pó maca. Então, mas depois eu vou mostrar pra vocês, eu vou tentar também fazer um post, mostrando um pouquinho sobre a eficiência, tá, do maca. É muito gostoso, você pode adicionar em iogurte, no seu shake, assim, no café da manhã, é uma delícia. Então, eu gosto muito, assim, nessa mistura. Ele tem um gostinho docinho, tá, gente? Então, olha só, eu preparei. Agora eu vou comer meu lanchinho, porque a fome tá batendo de novo, hein? Gente, o carteiro acabou de dar uma passadinha aqui em casa, e deixou essa caixa aqui enorme, que nem eu sei o que que tem dentro, né? Então, a gente vai abrir pra saber o que tem. Gente, já abri a caixa, olha só, tirei a fita adesiva, e agora a gente vai ver, né, o que que tem aqui dentro dessa caixa, que nem eu sei. Ai, nossa! Nossa, gente, o que que é isso? O negócio é grande! Olha que legal, gente! Tem que virar a caixa pra mostrar pra vocês direitinho! Olha só a nova! Olha que legal, é uma máquina, que ela é 3 em 1, olha só que bacana, né? Dá pra fazer o alvo, grelhar e fazer também torrada, pão torradinho, né? Olha que delícia, gente! Vamos abrir direto! Gente, eu desempacotei, e eu falei que era 3 em 1 a bicha, mas é 4 em 1. E ela, como eu falei pra vocês, a marca dela é nova, né? E ela é nova mesmo, né? Porque eu não tenho essa máquina aqui. Eu tenho uma que é 3 em 1, mas a minha tá velhinha, já faz muitos anos que eu tenho. Então, olha só! Ela é muito legal, gente! É grande também, olha! Agora dá pra fazer meus grelhados! Ai, que delícia! E aqui vem as plaquinhas aqui do lado. Nossa, eu amei! Só que ela é pesada, gente! Ela é bem pesada! Olha só que legal! Gostei aí, olha! Presente do marido aí! Gostei já presente de aniversário, né, gente? Presente melhor? Tem? Não tem, né? Olha, que legal! Gente, eu comprei essa massa aqui na VV com quinoa, olha só! É um pão, assim, mas é um pouquinho mais escurinho. Aquele pãozinho moreninho. Olha só! Tem pedacinhos de quinoa dentro. Então, ela... A massa vem aqui dentro, então, junto dela... E aqui tem a receita. Você vira aqui atrás, olha! Aí, aqui fala a quantidade de ingredientes que você tem que colocar juntamente com a massa. Então, eu vou tentar fazer esse pão aqui. É, vamos ver se vai ficar bom. Gente, olha só a situação, como é que tá a minha mesa aqui, olha! Eu botei algumas coisas com algumas caixas, tô arrumando tudo. Então, eu postei também uma foto lá no Instagram. É, no Instagram, como vocês queiram falar. É, postando, perguntando se vocês queriam que eu colocasse no desapego, né? As coisinhas que eu não tô mais usando. Então, muitos de vocês querem o desapego. Então, gente, eu vou arrumar aqui, vou organizar. Então, todas as coisinhas que eu não tiver mais usando, eu vou colocar no desapego, tá bom? Então, é só vocês aguardarem aí, né, gente? É isso, meninas. Eu não sei porque, assim, eu tenho tanta coisa, assim. Porque a gente nem usa muito, assim. Não usa tudo, né? Porque no dia a dia, mesmo, você não tem como usar tudo. E também, assim, quando você trabalha com maquiagem, você pode até usar. Mas é um estrago também, porque nem tudo você consegue, né, dar conta. Mas eu vou me desapegar e vou colocar tudo lá no sorteio, tá bom?